Olá, pessoal. Não sei quanto a você, Bob, mas eu estou muito contente hoje. Bom, se você está tão contente, bata palmas. Certo. Mas eu... Isso mesmo. Se você está contente e quer mostrar a toda a gente, bata palmas. Bom, eu já bati, Bob. Tá bom. Se você está contente, bata os pés. Temos que começar o show. Bom, se você está contente e quer mostrar a toda a gente, bata os pés. Eu não estou mais contente, tá bom? Tá bom. Podemos começar o show agora. Bom, se você está contente, bata os pés. Numa distribuição Fox Filme O Fantástico Mundo de Bob Episódio de hoje A Namorada do Tio Teddy Versão Brasileira Álamo Às vezes não tem nada melhor do que sentar e ver TV com o seu melhor amigo. E lembrem-se, crianças, o Parque dos Vegetais será inaugurado domingo. O Escorregador de Feijão Uma Cidade Feita de Vagem O Museu da Cenoura E muito mais. Não percam! Eu não vou perder. O meu tio prometeu que me levaria lá. E agora os mais caçados da América. Vamos, Tio Teddy! Vai perder o programa! Ei, não o meu programa favorito com o meu sobrinho favorito, não é, Bob? Hora do cafuné! A presa desta semana é o Lynx, o famoso ladrão de gatos. Ladrão de gatos? Aposto que eu e meu tio Teddy pegaríamos esse cara. Você não vai conseguir fugir de Bob e Ted, detetives de aluguel. Você ouviu, meu sócio, cara? Seus gatos estão livres. Vamos sair daqui. Vamos indo, Bob. Tio Teddy, a gente pode ir no fliperama agora? Outro a chegar, tem a cueca furada, hein? Que cacetada! Eu ouço sinos. Eu também. Qual o problema? Todo mundo ao vestido. A vendedora deve ter esquecido de tirar a etiqueta do vestido. Eu volto logo, logo. Vamos, Tio Teddy, vamos no fliperama agora. Primeiro vamos ajudar a moça bonita. Talvez a gente vá depois. Talvez, isso é um salão de adulto. Está tudo bem, mas eu decidi não comprar o vestido. Oh, você catou as minhas coisas. Oh, mas você é um docinho de coco mesmo. Alô? Eu sou Constance e você é... E você é... Ah... Ele é o meu tio Teddy e eu sou o Bob. Bem, Bob e Ted, vamos comer uns nachos? Dá para acreditar, Bob. Ela não é só bonita, mas também gosta de nachos. Vamos, Bob. Isso é uma delícia, não é, tio Ted? Do jeito que a gente gosta. Ted gosta de nachos. E eu que achei que era a única pessoa no planeta que gostasse de nachos no meu molho de queijo. Eu já acabei, tio Ted. Vamos no fliperama agora? Tio Ted! Você prometeu, você prometeu! Ted gosta de nachos. Meu bebezinho. Um, dois, feijão com arroz. Isso vai chamar a atenção dele. Tio Ted, eu... eu não me sinto bem. Abra a boca, minha flor. Aqui vai uma surpresa. Obrigada, Nenê. Eu sou tudo que você quer que eu seja. Tio Ted, eu acho que estou com febre ou coisa parecida. Isso é bom, Bob. O que eu tenho que fazer para chamar a atenção do tio Ted? Senhoras e senhores e, principalmente, tio Ted. Apresentando Bob Generic, a bola humana. Preste atenção, tio Ted. A propósito, é Generic. Meu nome é Bob Generic. Tio Ted, estou aqui. Tio Ted, o que você acha? Ei, Bob, dá um tempo aí, tá? Estou tentando fazer uma pergunta constante, sim? Bom, bom, que tal um jantar, Constance? Jantar? Ora, parece maravilhoso, Ted. Me telefone. Oh, e aqui está um telefone novo. Ora, ora. E, Bob, como você foi um pequeno cavaleiro. Puxa, uma telinha. Vamos no fliperama agora, tio Ted? Uma criança não pode nunca desistir. Eu estou com o controle, Derek. Eu escolho. Ah, nem pensar, cabeça de melão. Ah, pelo amor de Deus, Derek. Abaixe isso, sim. Sabe como seu tio Ted odeia isso muito alto? O tio Ted está aqui. Ah, ele vem jantar, sabia? E vai trazer uma grande surpresa. Grande surpresa? Ei, Bob, aqui está sua grande surpresa. Muito bem, garoto. Pegue. É um bom garoto. Bom garoto. Agora toque a campainha. Eu atendo. Onde está a grande surpresa, tio Ted? Está olhando para ela, Bob. Constance vai jantar conosco. Ei, tio Ted, que tal um pouco de agarra-agarra? Não, obrigado, Bob. Constance e eu fizemos bastante agarra-agarra antes de sair da casa dela. É hora de cafuné? Talvez mais tarde, Bob. Primeiro nada de agarra-agarra, agora nada de cafuné. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada com o tio Ted, Roger. Não temos mais cafuné, não temos mais agarra-agarra. O tio Ted só quer ficar olhando para Constance. Foi ela que me deu essa câmera, você sabe, né, Roger? Para eu brincar com minha telinha. Tudo bem, mas eu sinto falta do meu tio Ted. Ah, como é bonito, amor. Mesmo com tapas e beijos. Sabe, o Ted e a Constance são o casal mais bonito que eu já vi. Sabe de uma coisa, Marta? Já era hora do Ted aparecer com uma namorada. A última vez que alguém de Saia deu atenção a ele foi no festival da Escócia, quando ele atropelou aquele escocês. Oh, oh, pode parar, Howard. Não é verdade. Ele quase ficou noivo da Inga Tossenberger, sabe? Ela foi Miss Margarina em 75. Oi, pessoal. Aqui está ela, a garota dos meus sonhos. Oh, Constance, você já faz parte da família, sabia? Adoramos os presentes que mandou. Eles são uma beleza. Eu te disse, mana, ela é uma mistura do bolinho e da Vanderlei. Oh, oh, e com belas pernas. Ah, com licença. Hora de largar sua câmera e sentar, Sr. Spielberg. Estou pronta para meus closes. Vem, tio Ted, senta perto de mim. Ah, 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 espera aí, Bob. Primeiro as damas. Ah, 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 ah O que está acontecendo com o Tio Teddy, Roger? Por que ele não solta nunca da mão dela? Parece que eles estão grudados. Eu tenho que salvá-lo. Ativar o raio solar de separação. Ativar o raio solar de separação. Sabe, Constance, eu gostaria que você cumpra esse trigo. Eu consegui, Tio Teddy. Eu salvei você. Isso é ótimo. Agora podemos ir ao cinema. Cinema, 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 cinema. É uma grande Tio Teddy. Eu fiquei trancado em casa. Está lá no Magnaplex. Bom, na verdade, Bob, Constance e eu queremos assistir ao Amor Imortal 2, o musical. Nossa, nada de cafuné. Isso é sério. Sabe de uma coisa, Marta? Se o Teddy se casar mesmo com a Constance... Isso não seria incrível. Pezinhos e sapatinhos não iriam demorar. Oh, não. Pezinhos e sapatinhos? Imagine só. Isso é o que eu chamo de excitante. Mal posso esperar para ver Teddy com seus próprios bebês. Achei que só as mães tinham bebês. Vocês sabem que horas são? Ótimo. De agora em diante, só tenho cafunés para vocês. Mas e eu? Bob, acalme-se. Isso, isso, filho. Não preciso chorar sobre o leite derramado. Eu, eu, eu não gosto de pezinhos dançando na minha cabeça. Eu, eu, eu não quero que o Tio Teddy goste de ninguém mais do que de mim. Oh, eu, eu quero os meus cafunés. Ah! Queria que o Tio Teddy estivesse aqui. Ei, Bob! Tio Teddy! Só vim dizer oi e tchau, Bob e garotão. Nós vamos jogar boliche. Oi, Bob. Eu queria te dar um outro presentinho. Para substituir aquele Webber velho. Até mais, garotão. Eu não quero essa porcaria. Eu quero, quero o meu Tio Teddy de volta. Oh, Teddy. Oh, oh, oh. Oh, Tio Teddy. Oh, oh, oh. Que barulhão é esse? Pérebro seco de tartaruga. Assim tá a liga da minha avó. A escova de dente de um cara de terno. Boca de Teodoro e Nudsenbergerberg. Meu escravo eterno. Cuidado de Teddy. Não, não, não. Sim, querida. Claro, doçura. E agora é sua vez, gracinha. E do seu brinquedinho também. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Já chega. Eu tenho que me livrar da constância e salvar o Tio Teddy. Mamãe, mamãe, mamãe. 99 garrafas de suco. 99 garrafas de suco. Mas o que é isso? O que foi? Parece que você viu um fantasma. Não, não, não. Não é um fantasma. É uma bruxa. Era a constância. Ora, Bob. Você só teve um pesadelo. Mas, 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 mas ela não é legal. Eu não gosto dela. Ai, Bob. Você não devia dizer isso sobre a amiga do Tio Teddy. Pode ofender o seu tio, sabia? Mas ela é uma bruxa. Tio Teddy não pode casar com ela. Ela não pode. Ela é uma bruxa. Sabe o que eu acho? Acho que um passeio ao shopping com o Derek vai animar você. O ar fresco vai te fazer bem. Porque as mães sempre mudam de assunto quando não querem falar deles. Mas a mamãe disse que... Depois, quando eu acabar. O Tio Teddy sempre me levava para tomar sorvete. E isso até ela chegar. Eu sinto muito a falta do Tio Teddy. Lá está a loja favorita do Tio Teddy. O que ele está fazendo lá? Cuidado! Cuidado! Nossa! Ela não é só uma bruxa. Ela é criminosa também. Isso não é nada bom. Tem certeza, Derek? Bem, eu só sei que estava quase matando uma horda de sanguessugas. Quando o mutante aqui veio correndo. E disse que viu Constance roubando uma camisa da loja. Roubando? Oh, dá um tempo. Constance não faria uma coisa dessas de jeito nenhum. O que? Com as calças ao contrário? Bob, escuta aqui. Se não tem nada de bom para dizer de alguém, é melhor não dizer nada. Está entendendo bem, garotão? Acho melhor a gente ter uma conversa de homem para homem, filho. Com quem? Querida? Oh, está bem, Bob. Vamos lá. Conte para a mamãe e para o papai o que está acontecendo aqui. O tio Ted não me faz mais cafunés. Bom, quer dizer assim? Ele não tem mais tempo de ser meu amigo e vai ter seus próprios filhos. E eles vão ficar com os cafunés e eu nunca mais vou ver ele. E eu não quero que ele tenha namorada. Eu quero que ele só tenha eu. Ah, vamos lá, querido. Não pode ser egoísta. O tio Ted não gosta menos de você só porque a Constance apareceu. O amor dele ficou maior. Só isso. É isso mesmo, Martha. Obrigada. E eu acho certo, Bob. Sabe, se você ama alguém, tem que amar o bastante para querer que ele seja feliz. Seja feliz. Isso mesmo. Mesmo se significar deixar ele amar outra pessoa, também que não seja você. Certo, Martha? Certo, Howard. Obrigado. Tio Ted! Oi, pessoal. A Constance não veio? Ela saiu para fazer outra surpresa. A gente nunca sabe o que ela vai aprontar. Oh, sobrou pão de amendoim e atum, meu favorito. Atenção, caras e caretas. Vai começar na TV os mais caçados da América. Vamos lá, Tio Ted. Rápido, é o nosso programa favorito. Não dá para ficar melhor que isso, não é, Bob? Desculpe. Senhoras e senhores, esta noite estamos procurando a famosa ladra Constance Constock. Oh, eu não acredito. Eu não acredito no que os meus olhos veem. Quem poderia imaginar que o almoço é terrível? Ela também é conhecida como Dedos Rápidos. Ela foi presa esta noite graças a um de nossos espectadores. E agora temos cobertura exclusiva do crime acontecendo. Eu disse que ela era uma criminosa. Oh, não, um espremedor. Quem tiver mais evidências sobre Dedos Rápidos, favor, ligar para 1551, denúncia imediata. Oh, Howard, isso é mesmo horrível. Não dá para acreditar. Ela roubou tudo o que nos deu. E o pior é que teremos que devolver. Devolver? Mas por quê? Oh, não, você tem razão, Martha. É mesmo, temos que fazer o que é certo. Não, 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 não. Devagar, pessoal. Se alguma delas for familiar, é só abrir a boca. Número 3. Vamos, Tietê, tudo bem. Ei, você ainda tem a mim. O que você quiser, Bob. Perdi minha mulher. O que eu vou fazer? Estou tão triste. Isso não rima. Oh, estou tão triste. O Tietê está mesmo triste. Eu acho que estou sendo um grande egoísta. Ei, senhora. Isso aqui, por acaso, é peixe no palito? Ora, é sim. Eu vou comer alguma coisa antes de chegar no Parque dos Vegetais. Tietê, pare. Vem aqui, rápido. Você precisa conhecer alguém. Bom, é o fim do nosso show. É hora de dizer tchau. Não é mesmo, Bob? Sabe, eu detesto dizer tchau. Então, por que não diz elefante? Elefante. 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 Se inscreva no canal.